Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Ó Deus vos salve, esta casa é santa, ó Deus vos salve, espada de guerreiro Bandeira branca enviada em pau forte, trago no peito a estrela do norte Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Ó Deus vos salve, esta casa é santa, ó Deus vos salve, espada de guerreiro Bandeira branca enviada em pau forte, trago no peito a estrela do norte Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Eu disse camarado que vinha na tua aldeia camarado um dia Tchau, tchau.